Vamos escutar aqui o Araújo, muita comemoração Araújo. Na verdade, nosso objetivo cumprido, já garantido para o ano que vem e buscar agora a Sul-Americana, que é outro objetivo nosso, na última partida que a gente vai ter em casa. E está tomando parabéns pela luta, desde o começo, nosso time sempre manteve um ritmo bom, ganhando jogos importantes e merecemos pelo trabalho ficar na primeira divisão.